Música Muito bem, já de volta com o Gazeta Alerta, olha só, a hora do alô e dos parabéns aqui agora. Meus parabéns aí pra Marlene Santana lá do 15, tá fazendo aniversário hoje. Quem também tá fazendo aniversário é o Diego Lima do bairro Tucumã, a Zete da Defesa Civil, parabéns pra você também, e a Rose Lima, rapaz, a Rose Lima, nossa repórter de mão cheia da TV Gazeta. Rose, você é uma querida, você sabe disso, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida pra você. Ontem foi aniversário da patroa também, né rapaz, Renata Amor aí, parabéns pra Renata Atrasado, e também um alô para o DJ Renato, Renato Melo, oi? Ante ontem da patroa aí, a Renata Amor fazendo aniversário também. Fiz uma postagem no meu Face, rapaz, falei assim, ó, tô no ar no Gazeta Alerta, manda um alô, peça o seu alô que eu mando no comentário. Já chegaram mais de 100, meu irmão, vou ler alguns aqui, chegaram por ordem de chegada. Um alô pro Igor, Igor Nolasco, que é meu fã, você é uma figura, Igor. O Ícaro Bruno, também um alô aí pro bairro Alto Alegre, a Tayla Oliveira, o Ítalo Lopes, o Adalberto Sena, o Alisson Araújo, falando que tá muito quente hoje, o Henrique Brasil, a Márcia Araújo, a Isabela Oliveira, a Liliane Silva, a Jarleide Macedo, Bruna Oliveira, a Tatá do Belo Jardim 2, o Lio Lobo, a Daniela Sarquiz, o Júnior Nicasio, a Dara Raiane, manda um alô pro Bruno, que tá na maternidade, Alan Charles, Sharon Maciel, olha, é muito alô, é muita gente ligada, o José Evaldo do Senac, alô, meu amigo, o professor Edson Dantas, a Laiane Evelyn, o Anderson Silva, a Dionísia Namaceno, tem muito alô, se der tempo, eu falo no outro bloco pra você, tá bom? Muito obrigado pela audiência e todos vocês, e Gazeta Alerta, meu irmão, é um fenômeno. Ó, tem um recado pra você, porque Natal é tempo de presentear, e quando alguém abre um presente, abre junto também muitas emoções. O Natal da Casa da Sogra tem muito prazo, né? Muito mais prazo pra você, muito mais vantagem, e tem também muito mais emoções. Compre agora e pague tudo em seis vezes no cartão Fidelidade, ou em até dez vezes no cartão de crédito. Venha para a Casa da Sogra e compre pra toda a família. Lá tem roupa, tem calçado, artigo esportivo, e tudo pra deixar a sua família no trinto, pra deixar a sua família feliz também. E não se esqueça que a Casa da Sogra tem lojas na Estação Experimental, no centro, no Via Verde Shopping e também no Bosque. E comprando você pode pagar tudo em seis vezes no cartão de Fidelidade, ou em até dez vezes no cartão de crédito também. Nessa sexta e sábado, o Papai Noel vai estar na Casa da Sogra, hein? Então pede pra mamãe, pro papai, pro vovô, pra titia, pra todo mundo te levar lá pra você ganhar um doce do Papai Noel. Natal, Casa da Sogra, emociona quem você ama também. Tá bom? Meio dia 27, agora a gente segue com as notícias, porque a polícia... Tchau. 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 Tchau.